Bem-vindo à convenção de ficção científica, no mundo de frica-zóis. Malandro é o gato, espertinho do cavernoso se escondendo numa convenção de ficção científica. E olha lá, tá querendo me enganar, hein? Fá manhã! Ei, corta essa, seu mané! Oi, irmão! Você gostaria se eu arrancasse a sua máscara, bobalhão? Para que eu tô com essa! É, é, então não faça mais isso com ninguém, falou! Não! Ah-ha! Oi! Warner Brothers Infantil. Zé Corméia é feito de metal. Fica-zóide, onde é que você estava? Vá pra aquela mesa agora! Espera aí, moço, faz isso não, ninguém me avisou nada! Procurem esses demorandos, os fãs estão ansiosos pra ouvir você falar, amigo! Ei, pessoal, eu sou o Chip Clavicle, da promoção da Warner Brothers Infantil. Adivinhem só, o Fica-zóide finalmente chegou! É, alguém quer fazer alguma perguntinha sobre o bebê do Fica-zóide? Fala! O super-homem enfrentará um bando de franceses deste ano, hein? É, não necessariamente, meu jovem. Sei lá, não é meu dedinho. Diga! O super-homem enfrentasse o Fred Flintstone, quem venceria? Olha, eu acho que o Cuecão Vermelho ganha, não ser que o Barney acesse infeliz com uma barra de kriptonita na cabeça. Sei lá! Alguém tem alguma pergunta sobre o Fica-zóide? Fala aí! Enquanto o Gapinóbio pensa, o super-homem vai entrar. Ai, eu já tô ficando em saco cheio desse negócio de super-homem. Por que vocês não perguntam pra ele? Ó só as suas malas pesadas. Vamos fazer um negócio que a gente vem interessado no Fica-zóide, que o resto pode ir embora. E aí, gato, alguma pergunta sobre o desenho? Você é muito popular lá no manicômio da minha cidade. Valeu! É, puta, de beleza sua. Pega leve, tá? Este é o genuíno cão chupando nada. Tá na hora de pegar o cavernoso, ó! Bem-vindo. Eu acho que cometi um erro ao fugir para cá. É assustador ficar cercado por adultos. Tomara que ninguém me toque antes. Machuca! Não, vai embora! Dicionário Klingle, por Hillary Bader. Você criou um dicionário baseado na série de TV? Isso não está certo! Não, tá bem, tá bem! Me levem pra cadeia, por favor. Tem um Klingle atrás de mim. Vou conhecer um Klingle. Valeu, meu irmão! Depois de mais um episódio terminado, vamos das compras. Vou levar um vídeo de ginástica do William Chappie e o vídeo conhecido de olhar mimado. Oi, galera, que surpresa, hein? Por que nos emitiu do seu desenho? Ah, na realidade, o que o caçador está querendo dizer é que ele e eu e o fã bobão e o Debbie Lloyd, ou Debbie, sim, o Lloyd, estávamos muito curiosos para saber qual será a nossa participação na nova temporada. Não receberam ainda uma carta dos produtores? Eu nunca recebo cartas. Eu vivo na roça. Nenhum de nós viu carta alguma. Por favor, Fricasóide, poderia nos dizer qual vai ser exatamente o nosso trabalho? Ai, que saudades lá da roça. Que droga de sorte! Que droga! Pelo menos ainda estão na folha de pagamento. Pelo menos ainda estão na folha de pagamento.